Parikatuba, comunidade ribeirinha no Amazonas, foi tomada nesta semana por fuzileiros, com apoio de aviões, helicópteros e lanchas rápidas. As atividades fazem parte da Operação Amazônia, um exercício de guerra que envolve 5 mil militares. A reportagem é dos enviados especiais Paulo La Sálvia e Eri Carlos de Jesus. Ao sobrevoar a Amazônia, os números viram realidade. A maior floresta tropical do mundo tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Rica em biodiversidade, conta com 20% da água doce do planeta. É neste cenário que ocorre a Operação Amazônia. Porque na Amazônia nós temos 11 mil quilômetros de fronteira. Temos um vazio do estado, tanto no nosso lado quanto nos países vizinhos. Há um potencial de geração de situações de instabilidade. Nós temos problemas indígenas, temos problemas de narcotráfico, nós temos guerrilha. Enfim, há uma série de circunstâncias que podem gerar uma instabilidade que fuja ao controle. E aí, esses problemas, principalmente a violência, pode se derramar para dentro do nosso território. Foram oito meses de planejamento. A Operação Amazônia abrange o Acre, Pará e Rondônia. Mas os principais exercícios militares são no estado do Amazonas. Paricatuba, a 50 quilômetros de Manaus, foi palco de uma dessas simulações. Esta é a base aérea de Manaus. São mais ou menos 7h30 da manhã aqui na capital do estado do Amazonas. Daqui a pouco vamos embarcar neste helicóptero para a comunidade ribeirinha de Paricatuba, que fica às margens do rio Purus. Lá ocorre um dos exercícios da Operação Amazônia. Depois de quase uma hora e dez minutos de voo, chegamos a Paricatuba, sobrevoando a região amazônica. Neste local vai ser realizado o exercício, que vai ter mais ou menos oito minutos de duração. As autoridades, entre elas o ministro da Defesa, Celso Amorim, vão acompanhar a pequena simulação de guerra daquela tenda localizada a mais ou menos 100 metros. A Operação Amazônia é um exercício de defesa. É uma simulação de guerra onde um exército inimigo invade o território brasileiro. Este é um dos pontos altos da Operação Amazônia, quando o exército brasileiro substitui os fusileiros navais que reconquistaram o território do país que estava nas mãos de um exército inimigo. A décima Operação Amazônia conta com a participação de 5 mil homens do exército marinha e aeronáutica. Por não ser um conflito real, a Operação Amazônia não utiliza munição letal no exercício. Mas o treinamento, além de padronizar a ação conjunta das Forças Armadas, é uma forma de visualizar o que foi planejado. Nós estamos também realizando algumas ações críticas que são realmente operações no terreno com o envolvimento de tropas da marinha, do exército e da aeronáutica, além de forças especiais. E essas ações críticas, elas têm execução. E elas permitem nós verificarmos se aquele planejamento conjunto foi realizado com acerto. E mesmo resultados práticos surgiram da operação. Tivemos algumas embarcações que foram apreendidas, embarcações que transportavam armas não autorizadas e embarcações com excesso de passageiros para uma espécie de carreata fluvial na campanha política das prefeituras. O ministro da Defesa avaliou a Operação Amazônia como um ótimo dever de casa. Nós temos a grande vantagem de vivermos em paz com nossos vizinhos. Mas são dez vizinhos. E quem pode excluir que algum deles venha a sofrer algum problema, até por uma potência externa, isso pode acontecer da mesma maneira que nós temos que defender o nosso mar também com relação a alguma eventual potência que se interesse pelos nossos recursos. E para que nós possamos defender, nós temos que estar adestrados. Temos que ter bom equipamento, bom treinamento e bom entrosamento. E eu diria que essa operação sintetiza isso. Amanhã você acompanha aqui no NBR Notícias o lado social da Operação Amazônia. Não perca! pilotos em Marlos